Salve família aqui do canal Popits Esportes Galera para esta sexta-feira dia 6 de janeiro de 2023 Salacionei 10 jogos para estar passando para vocês Também salacionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebra Também queria pedir para vocês Deixar muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada Isso é muita enrolação Vamos partir agora com os palpites desta sexta-feira Beleza? A gente começa lá pelo Portugal Primeira divisão Jogo entre Benfica contra Portimonense O jogo rola às 4 horas da tarde Bom família, temos um Benfica com favoritismo muito grande Um time que primeiramente briga pelo título da competição Atualmente ele é o líder com 37 pontos E segundo, o Benfica tem um time muito superior tecnicamente Porque tem ali Gonçalo Ramos Tem também ali Rafa Silva Tem João Mário Tem Enzo Fernandes Florentino também Que é um ótimo jogador E o Benfica, galera Joga em casa, né? Tem o apoio total da sua torcida E o ideal desse confronto Seria a vitória do Benfica Mas está pagando o quê? 1.14 Está muito baixa essa cotação Então eu vou tentar dar uma forçada Vou pegar aqui no confronto Jogo acima de 2 gols e meio Pagando ali 1.40, 1.42 Está variando, né? Vai depender da banca E se caso não tiver confiante Nesse acima de 12 gols e meio Você pode pegar a vitória do Benfica Logo no primeiro tempo Pagando 1.50 E o possível placar exato 3x0 Para o Benfica Beleza? Pulamos agora para a Holanda Heredivise Jogo entre Tuente contra a FC Eman O jogo rola Às 4 horas da tarde Bom, galera Nesse confronto O que mais me chama a atenção É o bom desempenho Do time do Tuente Jogando em casa O time de 5 jogos que fez Jogando ao lado Da sua torcida São 4 vitórias e 1 empate E o time do FC Eman Atuando fora de casa Não tem tido um bom desempenho Porque de 5 jogos que ele fez Fora de casa Só conseguiu apenas uma vitória E na classificação O momento do Tuente É bem melhor Atualmente ele é o 5º colocado Já o time do FC Eman É apenas o 16º colocado Por conta disso Melhor opção do confronto Tuente para vencer jogando casa Pagando 1.50 Outra boa opção Jogo acima de 12 gols e meio Que nesse exato momento Está pagando 1.73 Impossível placar exato 3x1 Para o time do Tuente Beleza Pulamos agora para a Holanda Segunda divisão Jogo entre Yongiaze Contra Heracles O jogo rola Às 4 horas da tarde Bom galera Nessa partida Eu vou partir Para o mercado de gols Porque são times Que brigam na parte de cima Da tabela Atualmente O time do Heracles É o líder Com 43 pontos Se ele vencer Ele se isolar ainda mais Na liderança E o time do Yongiaze Galera Está ocupando a oitava colocação Querendo ali Encostar No time do Heracles Que é O líder Só que está muito difícil De ele encostar Mas ele permanece no G8 Como vocês observam E são times Que estão jogando bem Como vocês observam E a melhor opção Do confronto Vai ser jogo De ambas A equipe marca Nesse exato momento Está pagando 1.57 Outra boa opção Vai ser a vitória Do Heracles Pagando ali 1.80 Já que o time Vive o melhor momento Beleza E também tem Um melhor elenco Tem melhores jogadores E um possível placar exato 2x1 Para o Heracles Beleza Pulamos agora Para a Bélgica Liga Júpiter Jogo entre Standard Liege Contra Truiden O jogo rola as 4 E 45 da tarde O time do Standard Liege Vem de 5 jogos Que não sabe o que é vencer Está em uma fase muito ruim Como vocês observam Tem 3 derrotas E 2 empates seguidos Já o time do Truiden Tem passado Por um melhor momento O time já vem o que? De 4 vitórias consecutivas Na classificação O time do Standard Liege Está no melhor momento É o sexto colocado O Truiden Está ocupando A décima colocação Beleza Eu não acho galera Que o Truiden Saia derrotado Desse confronto Até porque Ele vem de uma Vitória recentemente Para o Clube Brugem Beleza Ele está em uma Ótima sequência Então eu não acho Que ele perca o confronto Melhor opção Aqui é a dupla chance A favor do time Do Truiden Pagando 0.53 Caso não tiver confiante Nessa dupla chance A favor do time Do Truiden Você pode pegar Jogo acima De um gol e meio Pagando 0.33 Impossível Placar exato 2x1 Para o time Do Truiden Beleza Pulamos agora Para a Escócia Championship Jogo entre Raitt Contra Dundee FC O jogo rola As 4 e 45 da tarde Nesse confronto Galera Me interessa muito O mercado de gols Porque são times Que sempre estão Marcando gols Com regularidade Os últimos 5 jogos Ali do Raitt A maioria deles É batendo ambas marcas Como vocês observam Os últimos 5 jogos Ali do Dundee FC A mesma coisa Beleza Na classificação O Dundee FC Está no melhor momento Ele é o segundo colocado Se ele vencer Ele assuma a liderança Da competição Já o time do Raitt É o sexto colocado Preciso urgentemente Dessa vitória Para tentar Entrar no G4 E por conta disso Não vejo melhor opção A não ser Jogo de ambas A equipe marca Pagando 0.73 Outra boa opção Handicap 0 A favor do time Do Dundee FC Que é o empate Anula Pagando 0.58 Já que o time do Dundee FC Tem o melhor elenco E um possível placar exato 2x1 Para o Dundee FC Pulamos agora Para a Espanha La Liga Jogo entre Valencia Contra Cádiz O jogo rola Às 5 horas Da tarde O time do Valencia Vem de 2 vitórias E 3 derrotas O time do Cádiz Ele vem ali De 2 empates 2 vitórias E 1 derrota Só que Na classificação O momento do Valencia É bem melhor O time atualmente É o décimo colocado Já o time do Cádiz É apenas o vice-lanterna Da competição O Valencia Jogando em casa Tem um bom desempenho Beleza Não é qualquer time Que vence Lá na casa do Valencia E também galera O time do Valencia É muito superior Tecnicamente Em relação O time do Cádiz Com todo respeito O time do Cádiz Mas No elenco do Valencia Galera Tem ali Cluiverte Que é um ótimo jogador Tem Cavani Tem também Marcos André Tem Hugo Duro Tem Moussa Pode ter ali No segundo tempo Castilejo Que jogou um tempo atrás No time do Mila Então Eu não vejo Uma melhor opção Nesse confronto A não ser A vitória do Valencia Pagando 0,55 Outra boa opção Ambas A equipe marca Pagando bem Pagando 2 E um possível placar exato 2x1 Pro Valencia Pulamos agora Para a Espanha La Liga 2 Jogo entre Leganês Contra Lugo O jogo rola Às 5 horas Da tarde Na classificação O time do Leganês É o nono colocado Tá muito bem Se ele vencer Ele entra ali No G6 Como vocês observam Já o time do Lugo É apenas O décimo nono colocado O time do Leganês Jogando em casa Tem um desempenho Impressionante Porque de 5 jogos Que ele fez Jogando em casa Ele não perdeu nenhum Ele tem 2 empates E 3 vitórias E o Leganês Tem um melhor elenco Tem melhores jogadores Então não vejo Melhor opção Aqui a não ser A vitória Do Leganês Pagando 0,67 Outra boa opção Jogo duro Jogo abaixo De 12 gols e meio Pagando 0,48 E um possível placar exato 2x0 Pro Leganês Beleza Pulamos agora Para a Copa da França Jogo entre Chatearouche Contra PSG O jogo rola As 5 horas Da tarde Bom galera Aqui não tem muito O que conversar não O time do PSG Só perde esse confronto Se for o dia dele Perder mesmo Porque o elenco Porque o elenco O time tem E para vencer Até de forma tranquila No elenco do PSG Galera Tem Messi Tem Neymar Tem Mbappé Tem Verratti Tem também ali Fabian Ruiz Jogando bem Eu não vou nem citar Os nomes todos Dos jogadores Que tem no PSG Porque senão O vídeo vai ficar Muito longo Então o ideal Desse confronto Seria o que? A vitória do PSG Mas está pagando 1,14 Está muito baixa Essa cotação Eu vou tentar pegar A vitória do PSG Logo no primeiro tempo Pagando 1,50 Outra boa opção Jogo acima de 3,5 Pagando ali 1,80 Beleza E o possível placar exato 5x1 Para o PSG Pulamos agora Para a Copa da Inglaterra Jogo entre Manchester United Contra Everton O jogo rola Às 5 horas Da tarde Bom galera Temos Um Manchester United Com favoritismo Muito grande Um time que está Numa sequência Já vem o que? De 4 vitórias consecutivas O Everton Não tem jogado bem Já somos o que? 3 partidas seguidas Que não sabem o que é vencer E o Manchester United Galera Muito acima Tecnicamente Tem ali Antony jogando muito Tem também ali Marcos Rashford Tem Bruno Fernandes Tem Martial Tem Casamiro Eriksen jogando bem também Tem Elanga Tem também Van de Bic Que pode entrar ali No segundo tempo Tem Fred também E o Manchester United Joga em casa Tem o apoio da A torcida Por conta disso Sem muita discussão Melhor opção Manchester United Para ver se joga no casa Pagando ali 1.44 Outra boa opção Jogo acima De 12 gols e meio Pagando 1.83 E um possível Placar exato 3 a 0 Para o Manchester United Beleza Para finalizar agora Lá no Portugal Primeira divisão O jogo aí que vai rolar Um pouco mais tarde Confronto Entre Famalicão Contra Vizela O jogo rola 6 e 15 Da noite Nesse confronto Galera Eu vou partir Para o mercado de gols Porque são times Que necessitam muito Do resultado O time do Famalicão Necessita vencer Porque está na 14ª colocação Ele precisa vencer Para se afastar Da zona do rebaixamento Da mesma forma O time do Vizela O time é o 11º colocado Ele vencendo Ele se afasta Da zona do rebaixamento São times Que sempre Marcam gols Com regularidade Como vocês podem Estar observando aí Então por conta disso A boa aqui do confronto Jogo acima De 1 gol e meio Pagando ali 1.40 1.36 Está variando Vai depender da banca E opção mais arriscada Dupla chance A favor do Famalicão Pagando 1.36 Já que o Famalicão Joga em casa E tem o apoio total Dos seus torcedores E um possível placar exato 2 a 1 Para o Famalicão Beleza E é isso galera Os palpites foram esses E vamos agora Para as possíveis zebras Beleza Vamos agora Com as possíveis zebras Galera Que eu selecionei Para vocês A primeira Lá pela Copa São Paulo O time do Real Ariquemes Para surpreender O time do Tanabi Pagando ali Nesse exato momento 4.6 Beleza Essa copinha galera Vocês sabem Que está dando muita zebra E o time do Real Ariquemes Não tem jogado tão mal Já vem ali De uma boa vitória Sobre o time do Náutico E ele pode se surpreender fora Pagando 4.6 Beleza Próxima zebra Lá pela Copa da França O time do Angers Para surpreender O time do Estrasburg Pagando 4.33 Beleza Uma ótima zebra Já que são times Que não tem passado confiança Estão jogando muito mal Estão jogando muito mal Estão jogando muito mal Estas duas equipes Próxima zebra Próxima zebra Próxima zebra E é isso As zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes Prontos Beleza Primeiro bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima dupla Que tem aí No jogo do Benfica Contra o time do Portimonense Partida acima De 12 gols e meio Pagando ponto 40 E o time do Tuente Para vencer casa Pagando ponto 52 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta sexta-feira Beleza E é isso Galera O primeiro bilhete pronto Foi esse E vamos agora Para o segundo E o último bilhete pronto Beleza Segundo e último bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi mais uma dupla Que tem aí O time do Valencia Para vencer casa Pagando ponto 58 E o Manchester United Para vencer casa Pagando ponto 47 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta sexta-feira Beleza E um aviso Muito importante Família Se caso vocês Não estiverem confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza E é isso Galera O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês Tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza Ativa aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui Tchau 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 Tchau